Dois exaustores eóricos instalados no telhado de um galpão se encontram em movimento circular uniforme, com frequências iguais a 2 Hz e 2,5 Hz. A diferença entre os períodos desses dois movimentos é igual a... Muito bem, vamos tirar os dados? Olha só. O que nós sabemos aqui? Nós sabemos que a frequência 1 vale quanto? 2 Hz. Sabemos também que a frequência 2 vale 2,5 Hz. Período é o inverso da frequência. Então, período representado pela letra T, período 1, será 1 sobre a frequência 1. A frequência 1 vale 2, e 1 dividido por 2 vai dar 0,5 segundos. O período 2 é a mesma coisa, vai ser 1 sobre a frequência 2, então vai ficar 1 sobre 2,5, e 1 dividido por 2,5 vai dar 0,4 segundos. E aí a pergunta é, qual é a diferença entre os períodos? Então vai ficar T1 menos T2. A diferença entre os períodos vai ser de 0,5 menos 0,4, e isso nos leva a uma diferença de quanto? 0,1 segundo, que nos leva a alternativa A. Beleza? Muito obrigado pelo seu tempo. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.